Estamos aqui no Apanhares, estamos aqui no Portuguesa, em Português, no Apanhares. Já, sabe o quanto é papadáres? Só já apalharam toda malta. Manda um xí. Manda um ala, um ala. Estão a nos mirar, já. Estão a nos ver, já. Vamos ver até nos tatunos, já. Essas pitas estão a nos vender, já. Mas estamos em família aqui, a realizar mais um rito familiar, então fiquem ligados aí. Vão curtir o vídeo novo. Outra malta está vira aí, bro. Está vir mais? Outra malta aí, bro. Podem ver, podem ver, podem ver. Está full de família. Chega mais, chega mais, chega mais. É pra... Estamos a realizar um rito familiar, então fiquem ligados aí. Tchau, gente. Tchau, gente.